Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o mês-versário do Lucas é depois de amanhã, no sábado, vai cair no sábado. E sábado meu esposo vai estar trabalhando e não vai ter ninguém pra me ajudar. E, por sorte, a minha mãe veio aqui hoje, quinta-feira. E aí eu vou aproveitar que ela tá aqui pra ficar com o bebê pra eu poder fazer, adiantar algumas coisas, entendeu? E eu vou mostrar tudo pra vocês. E não repara a minha situação, porque eu tô com hidratação no cabelo. E aí eu falei, não, vou gravar vídeo assim mesmo. Tô com hidratação no cabelo e vou agora na correria. Acho que eu vou fazer a massa do bolo. Eu tô pensando o que eu vou fazer e já deixar adiantado hoje pra sábado eu conseguir fazer as coisas sozinha, né? Porque como meu esposo vai estar trabalhando, aí eu vou ter que fazer sozinha. Então o que der pra fazer hoje, vou fazer. Bora correr. E quem disse que eu não tenho caderno de receita? Sim, eu tenho caderno de receita. Aí eu vou fazer um bolo de ferreiro roché. Aí eu tô já separando os ingredientes e já pegando a receita pra fazer. Então, eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. Enquanto isso aí, ó, ó. Se acabando aí com a mão dele. Ai, 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 ai. Eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. E aí eu vou fazer um bolo de receita. a Deus por esses 11 meses de vida do meu bebê de ter me ensinado a cuidar dele a ser mãe, porque não é fácil, no começo você acha que não vai conseguir mas depois você vai vendo que acho que você já nasce com aquilo com esse dom de cuidar de ser mãe então agradeço a Deus que deu tudo certo todos os meus versários consegui fazer porque não é fácil, querendo ou não, gasta querendo ou não, tem que cuidar dele tem que cuidar da casa então várias coisas opa é várias coisas, mas no final deu tudo certo graças a Deus e também ao meu esposo que ele sempre me ajuda com tudo, sempre quando eu quero alguma coisa ele vai e vai atrás e consegue e eu quero agradecer também a todos que vieram minha sogra minha cunhada minha mãe meu pai meu irmão minhas tias minhas irmãs minhas sobrinhas todos que vieram cada aniversário foi uma coisa diferente foi muito gostoso e agora vamos deixar de mimimi olha o dente dele mostra o dente a mão muito grande agora agora quando ele dá risada já mostra vou mostrar para vocês o nosso dia e como eu mostrei para vocês eu já adiantei umas coisas na quinta e na sexta hoje é sábado a gente acabou de levantar quer dizer ele acabou de levantar porque eu levantei era 5 horas da manhã para terminar de montar o bolo aí eu nem até esqueci de filmar montando o bolo mas vou continuar filmando para vocês o nosso dia agora são 8 horas da manhã meu bebechinho acoidou e ele quer colocar o celular na boca não, não pode não pode vamos levantar 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 esse mucilom de arroz e aveia eu fiz e experimentei é gostosinho mas ele está tomando bem pouquinho eu faço bem ralinho para poder colocar para poder colocar na mamadeira porque se não ficar grosso aí não passa no vídeo aí eu comprei ganhei essa mamadeira no meu chá de beber aí eu dou nessa mamadeira para ele já cedo já cedo já cedo já cedo ele já está chorando aí ele não quer aí ele não quer mamar aí ele não quer mamadeira eu vou tentar vou tentar dar uma fruta vou tentar dar uma fruta para ele né ó isso ele quis a mamadeira ainda bem que eu fiz só um pouquinho tá vendo aí ele não quis aí eu optei por frutinha né aí ele quis né como é que você cortou a gente tem imagens aí para mostrar o pessoal de casa é só mamando mamando é esses dias ele ele está bem enjoadinho por causa dos dentes aí ele está bem enjoadinho né come primeiro senão você engasga ali está bem enjoadinho ainda bem que eu acordei ó agora 9h20 ó ó ó ó ó ó ó ó ó eu acordei cedo hoje e já tomei café ainda bem porque agora dá para dar o café dele sossegado né pode vir que o seu pai vai trabalhar vem para cá que o meu pai vai trabalhar você não vai junto não quer levar? pode levar pode levar dá abraço nossa passei lá vim para o dia para o de campeão ajudar dá tchau para o papai tchau papai papai vai trabalhar papai vai trabalhar papai vai trabalhar vai trabalhar o papai foi trabalhar e agora vê se a gente brinca com o senhor ele sempre chora quando o papai dele vai trabalhar ele sempre chora porque ele queria ir junto Lucas Lucas papai foi trabalhar mamãe foi trabalhar vamos brincar vamos vamos brincar vamos olha o que ele gosta de fazer ele adora desmontar isso daqui ele adora toda hora eu arrumo aí ele vai lá desmonta tira tudinho né meu amor tira tudinho oi 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 o papastinho dele hoje é arroz é arroz carne desfriada abobrinha né tomate é mas ele gosta dessa aqui ó dessa aqui ele gosta de salada mas eu tô dando essa aqui mas ele tá de olho lá ó mastiga mas que mastiga, e essa boca cheia olha como que ficou o bolo bolo ferreiro rochê aí agora eu vou colocar o chantilly por cima pra poder colocar o papel de arroz aí enquanto isso olha quem tá aqui quem aparecer, que eu pensei que não ia vir hoje é, pra primeira chegar olha ele olha ele, olha ele ele gruda nas portas e não larga não larga aí agora eu vou terminar esse bolo vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo olha lá, ó olha lá, ó olha lá, ó eita, eita, eita eita, eita 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 É que eu te abraçar, você acabou de chegar. É que eu te abraçar, você acabou de chegar. Tava com saudade do pai dele. Ô, mamãe Tinha, tava com saudade do papai. Pode falar, você. Olha como ele toma a banha agora. Cheio de bolinha, sapinha. Não para mais quieto. Não para mais quieto. Quer ficar de lado, de frente, de tudo. Quer colocar o... Quer colocar o... Como que é o nome? Chão chão aqui dentro, né, Lucas? É, é. Depois nunca mais sai do ano. É, meu Deus. Esse aqui é o bolo salgado. Que eu fiz ontem mesmo. Só coloquei a batata palha hoje, pra não ficar murcho. E como o tema de hoje vai ser chaves. Aí eu comprei esse suporte pra colocar a bexiga aqui. Aí esse barril do chaves. E aí eu coloquei, ele fez esse espirulito de chocolate. Aí eu coloquei aqui. Com bala de coco. E assim que ficou. Pra colocar na mesa. Aí em vez de colar as bexigas na parede, vai ficar na mesa hoje. Aí tem um pratinho. E chapéuzinho. Uau!